Música Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou o Phil Firms Eu já tô aqui pra fazer um vídeo, pra mostrar pra vocês o presente surpresa de natal Que eu comprei pras minhas Baby Alives Bom, a Nida também vai estar aqui, ela vai me ajudar a ver o presente, né Nida? Então, eu comprei um presente bem grande e espero que todas vocês gostem Então, tô prontas E tá aqui Eu vou ajudar vocês a abrir E eu vou ajudar vocês também a abrir o pacote Eu acho que vocês vão gostar muito Então, vamos lá Música Aí gente, então esse vai ser um dos presentes de natal de vocês Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, gente O que é É o kit da Baby Alive Meu Aniversário Que é que vem com Três pratos Três copos Três Garfos E uma faca E um pedaço de bolo que dá pra cortar em pedaços Vem até com uma velhinha pra assoprar E o bolo tem cara de ser muito bom Então, gente, vocês gostaram? Sim Que bom, fico muito feliz Então, agora vamos abrir pra gente brincar Aí gente, agora só falta tirar as coisas Do plástico Que estão coladas aqui E daí você tá pronta pra brincar Isso, eu abri Vocês estão prontos pra ver? Então tá aqui os garfos E a faca Tá aqui três pratinhos Três copos E a parte principal Que é o bolo Então, alguém quer comer bolo? Eu quero Vamos tirar a vela, né? Aqui, Clarinha O bolo que você pediu Hum, que delícia Hum, tá muito bom Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo Do presente surpresa aqui pras minhas bonecas E também desse mini review do kit do meu aniversário Da Baby Alive Então, eu espero que vocês tenham gostado Então, se vocês gostaram, cliquem em gostei Se inscrevam no meu canal Quem ainda não é inscrito, que eu sei que você não vai se arrepender Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais Facebook, Twitter Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E até meu próximo vídeo Tchau Tchau Tchau